Faz de mim Vigilante Gritando aos ventos Ofegante Bem-vindo Senhor Faz de mim Um instrumento Em Tuas mãos Uma testemunha Do Teu perdão Um portador De Tua paz Do Teu amor Imenso E agora que a paz Está febril E a mesma esperança Se desfaz E antes Que o Teu povo esqueça a cruz Que o ódio Segue a dor ainda mais Faz de mim Um instrumento Um instrumento Em Tuas mãos Uma testemunha Do Teu perdão Do Teu perdão Um portador De Tua paz Do Teu amor Imenso Faz de mim Faz de mim Um menestreo A moda antiga Com os meus versos E cantigas Eu louve o Teu amor Faz de mim Faz de mim A sentinela A sentinela vigilante Gritando aos ventos Ofegante Vem vindo O Senhor Faz de mim Um instrumento Em Tuas mãos Em Tuas mãos Uma testemunha Do Teu perdão Um portador De Tua paz Do Teu amor Imenso E agora que a paz Está febril E a mesma esperança Se desfaz E antes Que o Teu povo Esqueça a cruz E o ódio E o ódio Segue a dor Ainda mais Faz de mim Um instrumento Em Tuas mãos Uma testemunha Do Teu perdão Um portador De Tua paz Do Teu amor Imenso Do Teu amor Imenso Do Teu amor Do Teu amor Obrigado.